Até a fé Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der E vier Mas o certo é que nós Estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio Estiver Cinquenta anos De glória Tens imortal Tricolor Os teintos da tua História Com o Pão Rio Grande Falou Até a fé Nós iremos Para o que der E vier Mas o certo é que nós Estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio Estiver Até a fé Nós iremos Para o que der E vier Mas o certo é que nós Estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio Estiver Nós somos bons Torcedores Sem hesitarmos Se quer Aplaudiremos O Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé Até a fé Nós iremos Para o que der E vier Mas o certo é que nós Estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio Estiver Aplaudiremos 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 Aplaudiremos